Parabéns, vamos supervou! Parabéns! Um, dois, três, e... Parabéns! Parabéns! São Paulo. São Paulo. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. Gente, agora vamos ouvir, né? Discurso! 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 Bastante discurso! Bastante discurso! Eu sou péssima com o discurso Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês aqui, né? Foi pra fazer uma surpresa pra vocês Graças! Aplausos 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 Aplausos